Agora, assessores que nós verificarmos, que estão se posicionando, nós vamos solicitar educadamente que se retirem. Então, eu solicito que apenas os deputados se manifestem. Não, minha senhora. Não, a senhora pode também, daqui a pouco, tomar qualquer atitude, ficar mais calma. A senhora respeite. A senhora está nervosa, deputada? Quer um remédio? Ou quer um hambúrguer? Bom, vamos avançar, senhor presidente. Vamos avançar, senhor presidente.